De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é favor não me querem, dinheiro eu não tenho, mas carinho de parceira pede mais, mais carinho de parceira pede mais. De longe, de longe, é verdade, pede mais. é r u tá pra gente aprender, pra gente aprender tu não faz como um passarinho que fez um ninho e a luz do outro lado mas eu fiquei sozinho nem o teu carinho, mas nem o teu amor tu não faz como um passarinho que fez um ninho e a luz do outro lado mas eu fiquei sozinho nem o teu carinho, nem o teu carinho nem o teu amor amare, 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 oh Amare, amare, me chama, me chama aqui o gol Amare, amare, me chama, me chama aqui o gol Eu não falo como um padrinho que fez, querido, te amo Eu não vou pegar o meu, mas eu fiquei só que eu fiquei Eu não tenho uma boa Eu não tenho uma boa Eu quero que eu tenha uma boa